Cumprimento a mesa diretora, nobres vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos assistem, uma boa noite. Quero iniciar meu pronunciamento a pedido de muitas pessoas que me procuraram nesta última semana e que também que venham a encontro ao projeto do nosso vereador Adilson Mesh também, com uma indicação que eu fiz sobre segurança nas escolas, creches, UPS, para que assim o Poder Executivo verifique a possibilidade de realizar contratação de uma empresa de segurança privada para atuar junto a cada unidade de ensino do município, disponibilizando assim um profissional qualificado e preparado para atuar nestes estabelecimentos, preferencialmente posicionado na entrada principal de cada unidade de ensino. Infelizmente, na semana passada que se passou, nosso Estado sofreu com um terrível incidente. ocorrido na cidade de Saudade, região oeste. Pelas informações trazidas a todos pelos ricos de imprensa, a unidade educacional onde tudo ocorreu, pois não tinha disposição de um vigilante em suas dependências. Certamente, este ocorrido, esta tragédia, não seria consumada, caso houvesse um vigilante na entrada do local. Seria evitada. Diante do ocorrido na cidade de Saudades, torna-se fundamental implementar com rigor e urgência novas medidas, ações estratégicas de segurança nas unidades de ensino. Nossas crianças e todos os profissionais que amam, que atuam nos estabelecimentos de ensino, têm o direito de estarem seguros nas escolas. Não podemos acreditar na falsa premissa de que em cidades menores, esse tipo de situação não ocorre com as nossas crianças e adultos, para que elas estejam mais protegidas. Uma vez que a cidade de Saudades, onde a tragédia ocorreu, a população estimada era de 9 mil habitantes, quatro vezes menor que a de Timbó. Nossas famílias estão abaladas, preocupadas, e o poder público tem a obrigação de garantir também a segurança e o bem-estar de todos. Deste modo, evidente que a população está sentindo cada vez mais vulnerável a fatores de riscos e falta de proteção e segurança nas escolas. Mais do que tudo, deve ser vista como uma prioridade, projetando, executando uma ação imediata, pois, repito, que implementar com rigor ações de segurança eficazes às escolas, conseguimos atender às expectativas da direção e dos pais, protegendo a vida e a defesa das crianças, dos jovens e da comunidade escolar como um todo. Razão pela qual a providência, ora solicitada, deve ser, com certeza, atendida o mais brevemente possível. Segundo ponto, quero falar sobre maio amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Você já parou para pensar do que é feito o trânsito? Mais do que veículos, barulhos de escapamentos e congestionamentos, o trânsito é feito de pessoas. E as pessoas merecem respeito. As pessoas que se ferrem, muitas vezes, no ato impensado, matam no trânsito. Por isso, o alerta proposto pelo tema Movimento Maio Amarelo, nós somos o trânsito. E assim, mais movimento da sociedade para a sociedade, que visa alertar sobre a importância do trabalho de prevenção e acidentes no trânsito. O Movimento Maio Amarelo tem por objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Aproveitando este Maio Amarelo, não poderia deixar de agradecer aos trabalhos da Polícia Militar, dos bombeiros e dos agentes de trânsito. E estender aqui, nesta noite, a indignação dos agentes de trânsito, dos seus reclames que vieram aos meus ouvidos. Pois, eles se encontram hoje, segundo eles, sem as devidas condições de trabalhar, sem equipamento adequado, não conseguem reter os documentos e condutores, pois não possuem o talonário, que é um aplicativo eletrônico que funciona em smartphone, com acesso restrito apenas aos agentes de trânsito. Principais vantagens estão minimizar erros e agilizar as atuações. Pois o condutor, quando autuado, hoje demora duas horas para ser liberado, pelo fato de a gente ter que preencher uma papelada, serviço que com o talonário seria questão de minutos. Os coletes balísticos também estão há anos vencidos, condições a eles para trabalhar em dias de chuvas, pois, segundo o relato, também a falta da viatura e dos rádios, aonde que se comunicavam com os bombeiros, polícia militar e a base, pois reafirmam que quem sai prejudicados com isto tudo não são eles os agentes, mas sim o cidadão. Acredito firmemente que a nossa reunião que teremos no dia 21 de maio, às 8h30, com a Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social, conseguiremos construir pontos positivos para estas e outras questões, para assim levarmos aos órgãos competentes. A intenção é colocar em pauta a segurança viária e mobilizar toda a sociedade para discutir o tema, estimulando o cidadão a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e avaliação de riscos sobre o comportamento de cada um dentro de seus deslocamentos diários, num trânsito, nós somos o trânsito. O movimento Maio Amarelo vem ao encontro daquele primeiro momento quando aquela senhora e muitos outros lhe procuraram sobre os barulhos de escapamentos, como Deus é bom. Mais uma vez, está direcionada a importância da conscientização de cada um para o trânsito mais seguro, responsabilizando cada um de nós, sejamos motoristas, motociclistas, ciclistas ou pedestres, para as atitudes conscientes e de preservação à vida. Terceiro ponto, além das indicações e pedidos de providências que fui solicitado nesta semana que passou pelos munícipes, quero deixar neste último momento meus agradecimentos. primeiro, a roçada da pátio da Oi, eu sei que tem alguns entulhos que lá se encontram como galhadas, mas já informei ao órgão competente para que se faça a devida limpeza também. Na equipe, está cuidando dos cemitérios onde muitos vereadores aqui presentes fizeram os pedidos também, ouvindo a população, mas eu estive domingo no Jardim da Paz, no centro, estive visitando no domingo lá, e na segunda-feira, fui de prontidão, eu tive que registrar o capricho de uma grande utilidade. Segue as fotos ali, esse homem aí mesmo, eu me lembro mais, Wilfried, acho que é o nome, haitiano, o pai e a mãe dele moram na Haiti. Então, eu achei muito bacana esse acabamento de cimento aos redores ali, dos túmulos, onde esses túmulos que não tem os granitos, tem mais algumas fotos, neste mesmo sentido, assessora Viliza, isto, ali, ao redor dos túmulos, por quê? Pois feito desta forma, se mantém limpo, e o mato ali não cresce. Olha só que bacana. Não, detalhes pequenos, mas acreditem, são estas coisas, que muitas vezes, nos passam despercebidos, mas faz a diferença. E pelo capricho da Secretaria de Obras, que tiveram na praça, que fica em frente à Igreja Santa Teresinha, por favor, ouvir, também, que eu reforçarei. Sim, vereador Douglas, até vem o encontro do meu pronunciamento, reforçar o pedido, para que providencie ainda as reformas de dois bancos ali, ou colocação de novos bancos, que já fiz o pedido, a indicação, e pedir, se não pedir demais, plantar umas flores, e pelo menos em dois canteiros estratégicos. E desta forma, acredito que em breve, teremos, conforme, o cantor, Ron Yvon, cantava, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, do mesmo jardim. Fique com Deus, um abraço, trabalho cego. Obrigado.